É só pôr a mão na parede e rebola gostosinho De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá É só pôr a mão na parede e rebola gostosinho De lá, 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 de De lá, de lá de ladim De lá, de lado, lado, lado Nem com MC Rodrigo mulher Repó, repó Repó, repó É só por a mão na parede, rebola gostosinho De lá, de lá, de ladim De lá, de lado, de ladim É só pôr a mão na parede e rebola gostosinho É só pôr a mão na parede e rebolar gostosinho Eu puxo seu cabelo e tu geme gostosinho Eu te chamo de cachorra, tu me chama de amorzinho Eu te chamo de cachorra, tu me chama de amorzinho De lá, 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 de lá Vem com MC Rodrigo mulher Repór, repór Repór, repór